A solução para tudo o que vai acontecer Ó, deixa eu revelar Deus está tocando na sua estrutura Deus está tocando nos seus ossos Tá me ouvindo? Deus está tocando na tua saúde Porque tem um demônio que falou Que ia te colocar na cadeira de roda E você enfrentou esse demônio Falando, mas não vai me colocar mesmo Por quê? Porque tu és protegido por Deus e guardado Deus falou assim para mim Assim como eu já fui fiel contigo na área da saúde Estou eu sendo de novo Para mostrar que tenho muita coisa para fazer Na tua vinda ainda de vitória Alavando, bebê calavandaria Baixandaria, bacalavandaria Rebibre a saio, rebebe a cia como núbria Deus está tocando na tua coluna Deus está falando Pode cantar o índio da vitória Porque algo está sendo liberado Pode cantar o índio da vitória Porque tu é maior do que eu Mas o anjo que está na nossa frente É maior do que eu e você Junte Abanda canamácia, canta lá Abanda canamácia, canta lá Abanda canamácia, canta lá Abanda canamácia, abanda canamácia Abanda canamácia, abanda canamácia Amante um que telebriace Marão do fogo Tu estás aqui hoje Abanda canamácia, abanda canamácia Abanda canamácia, canamácia Amante um que telebriace